As obras do shopping Akiri não param. No terceiro piso, os azulejos quebram todo dia e uma empresa foi contratada pela Prefeitura de Rio Branco apenas para fazer esses reparos. Com tantas obras, os comerciantes reclamam que os clientes sumiram. O barulho, a poeira, o transtorno de desviar de pisos quebrados e os locais de serviço fazem um consumidor desistir de comprar nessa área do shopping popular. Se os comerciantes estavam reclamando da situação atual, agora eles vão ter um motivo a mais para reclamar. Na próxima semana, a Prefeitura de Rio Branco vai estar assinando um contrato com a empresa que vai administrar o shopping Akiri. O problema é que a partir de agora, os permissionários vão ter que pagar pelo espaço. Atualmente, os comerciantes não pagam pelo box. A Prefeitura, além de pagar pelas obras de reparo, banca o custo da energia, a água e limpeza. Um valor que chega a mais de R$ 300 mil por mês. Agora, com a empresa contratada, ela vai querer cobrir as despesas, os reparos, além do lucro, claro. O valor que será pago por cada box ainda não foi definido. Mas os comerciantes já estão vendo um cenário pior. Se passar a cobrar, fica mais complicado porque sem pagar, né? Já está difícil aqui a situação por lojista e agora, quando for pagar a taxa, vai ficar mais difícil. Na Câmara, o vereador Arnaldo Barros, do Podemos, apresentou requerimento pedindo à Prefeitura que repasse ao Legislativo cópias do contrato de construção do shopping Akiri. A obra demorou nove anos para ficar pronta. Foram gastos milhões e o serviço foi de péssima qualidade. A Prefeitura, então, contratou outra empresa para fazer os reparos. Esse contrato, o vereador também pediu uma cópia. Assim como a ação, onde o município cobra da empresa que construiu a garantia que foi dada de cinco anos pela estrutura do prédio. Nós estamos pedindo aqui, na Câmara dos Vereadores, o contrato para a gente fiscalizar de perto a situação, que é uma problemática muito grande, que é o shopping, que a gente percebe que os pisos, todos eles estão se soltando e é ruim para aquele local. A Prefeitura informou que o shopping foi entregue a toque de caixa. Na pressa de entregar o prédio, foram usados material de qualidade inferior e a construtora hoje não quer cobrir a garantia que foi dada. Por ano, o shopping Akiri tem um custo de 3 milhões e 600 mil reais e esse valor é alto porque não houve, por parte dos gestores, fiscalização ou houve omissão na hora de construir o shopping. De lá para cá, o que nós estamos tendo somente é muitos problemas. A alocação do que foi uma dificuldade, primeiro, para alocar todos os permissionários, fazer todo aquele processo e depois o principal que nós temos acompanhado e estamos tendo uma despesa tremenda é a manutenção do prédio. A maioria do piso, da lajota, todas já soltou. As barras de segurança das escadas soltaram também, tem problema no teto, chove dentro. A Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura, na verdade, tem tido uma despesa grande com aquele shopping. a ichidade desa t a a a d a Obrigado.